Muito bem, notícias de Piuí, aliás, notícias do Karatê em Piuí. Estreia hoje aqui na TV Piuí a sessão quinzenal Momento do Karatê, dedicada a quem curte Karatê e que será patrocinada pelo restaurante Kampai Culinária Oriental, o primeiro e único restaurante de comida oriental aqui em Piuí, que, aliás, tem atraído visitantes de longe, né? E a coluna Momento do Karatê será apresentada pelo tradicional sensei do Karatê Piuíense, Hernani Melo, ele que é sensei sushi man, entende tudo, de Karatê e de comida oriental, e que faz um belíssimo trabalho com a juventude Piuíense na sua conhecida Academia Koryukam. Então, vamos que vamos com a edição de estreia do Momento do Karatê. Roda a vinheta! Momento do Karatê Momento do Karatê Oferecimento Kampai Culinária Oriental Então, nós estamos iniciando o Momento do Karatê no PTV, para trazer para vocês sempre informações e notícias da parte esportiva do Karatê. Lembrando que o Karatê é esportivo, marcial e educacional. Então, sempre nós iremos abordar algum assunto relativo a esse tema, né? Então, especificamente na parte da competição, nós já estamos nos preparando para o Campeonato Brasileiro de Karatê, as finais do brasileiro, né? Que acontece agora em meados do mês de outubro. E logo no final do mês também de outubro, a equipe da academia está indo para a Argentina para participar do Sul-Americano. Essas são as primeiras informações para vocês. Momento do Karatê Oferecimento Kampai Culinária Oriental Você está com a TV Pinhui Oferecimento Instala o supermercado Sua família merece o melhor Ó lá! A!